Eu penso que mais uma vez o São Mamed fez o milagre de ter dado pelo menos a esta gente a possibilidade de ter usufruído destes dias todos de festa do São Mamed, um dia em pleno e foi bom, foi bom para todos. Olha, digo que estou muito satisfeito com a festa e isto é o melhor que posso levar na vida e a festa realmente está muito importante, além disso há muito mais animais que festas interiores. As pessoas realmente é tradição de virem aqui, trazerem aqui os animais, de fazerem o piquenique. Convidaram-me para vir cá um grande amigo que é lá da Cabrela e eu estou a adorar, vim cá fazer um piquenique e estou a adorar e vim cá trazer também o meu marido para ver se ele amança um bocadinho. É uma festa de humoria, faz parte da nossa zona de Sintra, é a cultura, é o nosso povo, é a Zona Saloia, é para manter a tradição, a ver se isto não acaba, a ver se isto mais anos, menos anos, a ver se não acaba, porque se não se diz acabar, é o meu amigo. O que é que vai ser disto já? É verdade, quem vê o telejornal é só crise, crise? A gente está falando de crise, diga. É, é uma noção. Todos os anos venho aqui a esta festa, os meus lados ou eu. E nas todos os anos venho aqui a esta festa. Isto é o que é puro. Gosto muito de vir aqui, isto é, bom, é uma coisa, é uma coisa, pronto que eu não sei explicar. Coisas espetacular. Acho que é uma das minhas festas aqui da nossa região. É um convívio, a gente, estamos daqui, eu sou nascido em Galamares, venho daqui todos os anos também, é uma tradição, a dança do gado, da gente se dá bem uns com os outros, convívio e pronto, é uma tradição que a gente gosta de vir para aqui de manhã e almoçar, sentimos-se bem com os amigos. Acho que também temos, temos a freguesia à altura disso, temos a, não só a freguesia de São Martim, como a Câmara de Sintra, interessa-se por estes bocadinhos património que nós temos, não é muito, mas é bom, é bom de manter. Este ano superou as nossas expectativas, vieram mais animais que aquilo que nós supervíamos, também com a ajuda aí dos elementos da direcção que melhoraram as nossas, as condições pelas animais, as pessoas que o dia vão de sol aderiram-me também e foi tudo espetacular, foi um ano espetacular. Mais uma vez a comissão de festas está de parabéns e a freguesia de São Martim penso que só tem de se congratular com este pacto. Espero cada vez melhor. E para lá a mais. E para lá a mais. Em princípio sim, se a malta nova colaborar mais, sim, continuará a fazer-se a festa. E para lá a mais.